A forma como você trata a sua mãe é a forma como a vida vai te tratar. Ah, mas é que eu não convivo com a minha mãe. Não precisa que você pense a respeito dela. Hummm... Você não tem que conviver. A morte é que eu fui abandonado. É porque eu fui adotado. Não sei quem é minha mãe, não importa. Não é nesses instâncias que estamos entrando. Existe um veículo. Como que você chegou aqui nesse planeta com uma navezinha espacial? Não, tem que ter uma mãe e um pai. Não importa o quão trastes eles são. Você exige algo da tua mãe? Quando você exige, a vida se coloca dessa mesma forma pra você. Exige que ela traga as realizações ao invés de você construir, de você conquistar aonde que você está. Então, os nossos pais. Quando a gente fala má constelação sobre o pai, é como se o pai gerasse a prosperidade. A realização e a mãe está realmente relacionada ao dinheiro. E aí eu me lembrava que quando eu ia aprendendo isso, lá na metade do caminho, lá há cinco anos atrás. Pá, mãe, eu tenho que resolver isso aqui. Pai, eu tenho que fazer isso aqui. Por isso que eu falei, um dia eu resolvi ter uma filha melhor. Uma irmã melhor. Então, os nossos pais. Olha que lindo esse slide. Eles são os portais que nos trouxeram ao mundo. Nós, como filhos, reverenciamos e agradecemos retribuindo a vida. E você que não teve pai? E você que não teve mãe? E você que veio e não interessa. Tem que existir isso pra você vir, porque você queria vir. Você que escolheu vir. Você que escolheu os teus pais. Mas eu escolhi essa merda. Porque você precisava dessa merda pra ser quem você é hoje. Te dou um exemplo. Quem conhece a história do Tony Robbins com a mãe dele? Ele só é Tony Robbins porque ele teve aquela mãe. Aquela mãe alcoólatra. Aquela mãe que o fez sofrer, que batia. Que ele fugiu de casa, ainda adolescente. É por isso que ele é o melhor treinador de toda a nossa encarnação. E não existirá outro que nem ele. Não existirá outro como ele. Ele é o melhor treinador do planeta. Tony Robbins. Não tenha dúvidas disso. Ninguém faz o que ele faz. Ele é fora da curva. É avatar. Que bom que eu nasci na encarnação dele. Meu conhecimento não vem. Meu conhecimento é mais científico. É mais física quântica. É mais energia. Mas não adianta. O cara é incrível. Só o fato de ouvir ele. De assistir ele. Não interessa. Eu quero estar ali. Eu quero estar nessa vibração. Quem são as cinco pessoas que você... É isso que eu quero viver. É isso que eu quero ser. O cara é fora. Então tá aqui. Então o que acontece? Os nossos pais aceitaram. Olha aqui. Eles aceitaram. Eles escolheram. Ter os nossos pais. Pra que a gente pudesse chegar aqui. De repente tua mãe encontrou o cara na esquina. E teve um filho. Era pra você nascer. Era pra você estar aqui. Então não importa. Ah, mas a minha mãe fez isso. Era o que você precisar pra ser quem você é. Se você precisasse de uma mãe amorosa, carinhosa, você teria. Mas não é disso que você precisa ter o espírito. Ah, Elaine precisa disso. Você não é Elaine. Você não é Suzana. Você não é Joana. Você não é Jaque. Você está Elaine. Você está Fernando. Você está. Você não é isso. Você está. Isso nessa vida. Você está. Você não é. Você é um ser espiritual. Vivendo uma experiência humana. E eles foram os veículos. Eles aceitaram e escolheram. Disseram ok. Tudo bem. Eu trago ele ao mundo. Assim como meus filhos me escolheram. Assim como eu escolhi os meus filhos. Meu filho foi rejeitado desde o momento que eu soube que eu estava grávida. Aí eu vou dizer. Nossa. Que mãe que eu sou. Cara. Se ele foi rejeitado. É porque ele sabia antes de vir ao mundo. E ele precisava exatamente uma mãe que pudesse rejeitá-lo. Por quê? Porque aquilo que ele veio curar no mundo. Um dia. Ele vai ter consciência disso. E ele vai dizer. Minha mãe me rejeitou. E eu tenho duas escolhas. Ser vítima dessa rejeição. E me sentir um perdedor o resto da minha vida. Ou. Eu vou dizer. Eu fui rejeitado. E eu venci. Porque se ele não precisasse ser rejeitado. Ele teria nascido de uma outra mãe. Não precisava desse veículo. Significa que. Durante anos. Eu carreguei a culpa. E tentei me matar por isso. Até entender. Que eu. E todos vocês. Estamos sempre. Dando o nosso melhor. Com a consciência que a gente tem naquele momento. Eu entendi. E eu me curei. Quando. O download da minha mente foi feito. Eu não rejeitei o meu filho. Eu não rejeitei o meu bebê. Eu não rejeitei o meu filho. O meu menino. O meu Arthur. Eu rejeitei aquela situação que eu não sabia enfrentar. Eu rejeitei aquela situação. Aquela gravidez que eu não queria. Aquela situação que eu não sabia como lidar. Era aquilo que eu rejeitei. Mas durante anos. Eu achava que era o meu bebê. Que era o meu filho. Que era o meu menino. Que é o maior amor que eu sinto no mundo. E é assim que as curas vão acontecendo. É assim que você vai se curando. Porque essa culpa que eu carreguei. Me levou ao suicídio. Me levou à depressão pós-parto. Até entender. Que aquela é Elaine.